A Lagoa do Arroio Corrente é um dos pontos turísticos do município de Jaguaruna. Por ter uma água calma, atrai muitas pessoas durante todo o ano que aproveitam o ambiente para reunir a família e praticar esportes. O manancial também abastece a cidade e está localizado em uma área de preservação ambiental. Só que há alguns dias o local está causando polêmica no município. Segundo o vereador José Gonçalves Guimarães, há alguns meses os proprietários desse estabelecimento comercial que fica no mesmo terreno da Lagoa, construíram um portal e colocaram uma corrente no acesso. Segundo o vereador, o problema é que esse portal nem sempre está aberto. Por isso, essa questão vai ser levada ao Ministério Público para que seja feita uma fiscalização mais apurada do que está ocorrendo aqui no local. Se acha o dono de impedir o ir e vir do público a hora que ele quer. Eu questionei esse fato, porque nós temos que ter liberdade de ir na Lagoa todo mundo por um acesso público, tanto é que o corpo de bombeiro militar estaurou ali na última temporada um salva-vida. E aquilo ali, desde quando era propriedade da SAPAC, ele já era público. Então, nós questionamos essa questão. E eu fui atacado por esse cidadão aí no final de semana, ameaçado. Isso eu já tomei todos os caminhos jurídicos para essa questão. Requereram ao Ministério Público Estadual, Federal, um inquérito civil público. E aí a gente vai ver qual a competência. O caso veio à tona na sessão da Câmara de Vereadores dessa quarta-feira. Durante o posicionamento do parlamentar sobre a situação, os ânimos ficaram exaltados no plenário. Os proprietários do estabelecimento estavam presentes na Câmara. De acordo com eles, a afirmação do vereador não é correta, já que o portal que dá acesso à Lagoa foi fechado apenas durante a alta temporada, para que a população pudesse respeitar o espaço. Nós só colocávamos uma corrente no sinal de semana, na temporada, devido à falta de educação das casas de shows que estão tendo perto da Lagoa. Que muitas pessoas iriam para lá à noite fazer bagunças, no almo, que nós temos crianças pequenas lá e nós moramos no verão lá. Então, qual foi a melhor decisão? Fomos atrás de autoridades, pedimos para eles o que poderíamos fazer, e eles então disseram, se vocês têm toda a documentação em dia e a escritura, vocês fazem a melhor coisa, fecham a noite. Segundo Daniela, em nenhum momento houve agressões ao vereador. Em nenhum momento o meu marido tentou agredi-lo fisicamente, porque isso não é coisa que ele fala. Uma das preocupações do parlamentar é com relação à preservação ambiental. Segundo ele, de acordo com o plano diretor, os estabelecimentos e residências precisam respeitar o limite de 30 metros das lagoas do município. Então, a minha preocupação é que as nossas águas continuem potáveis, que essas construções, esses estabelecimentos comerciais próximos à Lagoa, em cima de Arroio, como dá sistema de fossa desse estabelecimento. Segundo Daniela, toda a documentação do local está correta, e os órgãos ambientais autorizaram a construção e a ampliação do estabelecimento nos últimos anos. Estamos seguindo totalmente as regras determinadas da lei. Estamos mais de 30 metros, não temos nada de poluição, nós sim somos uns preservadores do meio ambiente, gostamos muito de preservá-los, cuidamos muito bem através de sinalizações. Sinalizações.